Levando a taça pra casa, o Perebinha felizão da vida dando entrevista após o título da La Liga e Copa do Rei. Há boatos dizendo que ele pode se aposentar já que o filho dele já fez até a estreia aqui no canal Geração Gamer. Mas sendo sincerão com vocês, hoje tem final da Champions, vamos curtir essa bagaça e comente aí se vocês querem mais temporadas com o Perebinha ou se ele deve realmente se aposentar em breve. Simulamos aí a última rodada da La Liga já que o título era nosso e o time foi carimbado em 4x0 pro Almeria no Camp Nou. Mas esquece né mano, Perebinha artilheiro e vamos ver aí a escalação dos melhores da temporada. Perebinha lá no ataque com o Trincão, os dois atacantes do Barça, aliás a gente só teve jogador ali no ataque. Recapitulando a artilharia da Copa do Rei, Perebinha ficou em primeiro com 8. Pra calar a boca dos haters que falam que ele é fominha, não toca, ele foi líder de assistências também. Já a La Liga que terminou agora, Perebinha inacreditáveis 37 gols em 38 jogos, porém ele não jogou os 38. Ele teve uma média acima de 1 gol. Ficamos em 14º aí nas assistências da La Liga, agora os haters fazem a festa. Senhora Champions, agora na decisão, Pereba já passou o recorde do Cristiano Ronaldo que era de 17 numa única edição. Ele tem 18, será que chega nos 20? Chupa haters de novo, líder de assistências é o Pericão da Massa com 7. E pra quem gosta de uma final com muita emoção cara, e muito tempo pra ter gol à vontade, a gente vai jogar com 15, de 8 minutos pra 15 vai ter gol à beça, pelo menos é na teoria. Time concentrado, o Muricy Ramalho saiu do São Paulo, veio aqui dar a dica, conversar com os caras. Como eu sempre falo, mano, a gente tá fazendo uma Master League com o São Paulo, eu coloquei tudo editado pro Tricolor, é por isso que o Muricy aparece de penetra aí. Bom, a música da Champions League tocando ao fundo com uma certa diferenciada pra não dar direitos autorais. Barcelona e Bayern de Munique no esquema. Der Stegen pode levantar a orelhuda, mas vai que, mano, eles dão uma abraçadeira pro Pereba, seria melhor ainda, acho difícil. Mas vamos lá pro jogo, o Pericão da Massa tá embrasado, tá concentrado, o estádio mais do que lotado. A bola vai rolar e tá rolando, vai ter uma chuva de gols nessa decisão com 15 minutos, eu espero. Vamos trazer ela na beirada ali com o Ansu Fati, pé de calcanharzinho, maroto, daquele jeito, solta a bomba, já testa o goleirão do Bayern. Vai ter chuveirinho na área, hein. Vamos escapar aqui da marcação, são três em cima do Pericão. Ele consegue espaço, vem bola, goleirão e zagueiro estavam nela. Opa, opa, vai entregar pra Soquita. Gosta de entregar o primo do Haaland, já domina, não entregou nada. Mas tem Barcelona de novo. Pericão, solta a bola à frente aí com o Trincão. Topassan, ô Trincão, devolve, mano. Tem uma falta aí pro Bayern de Munique, pode ser até batida direta. É o que ele faz, mas carimba a barreira do nosso time. Juan Quadrado, manda aí pro pai. Vamos, Pericão, levanta ela pra dar o chapéu. O Davis passou direto. Pericão, vai segurando, toca. É boa a bola pro time, vai. Davi Silva tocou. O João Gomes tá com ela, devolveu o Trincão pro Pereba. Agora tem baile. E hoje não, pelo menos por enquanto. Tem Bayern de Munique, bola na área. No primeiro pauta, o Ter Stegen. Perebinha pede aqui, ó, pra sair jogando na tranquilidade. Ô, caramba. Deu ruim, hein. Devolve no Ansu. Davi Silva tá passando, lance ele, mano. Demorou tocar. Agora sim, Davi Silva devolveu no Pereba. Vamos chegar. O Pamecano já ficou na saudade. Vai, Pericão. Na bola, seu juiz. Foi na bola. Foi nada, né, cara? A gente chegou atrasado e tomou amarelo. O Perebinha ficou impedido. Volta a bola. Trincão. Pericão, Pericão. Vai fazendo uma graça pra sair daí da marcação. Vamos lá, Pereba. Chega na linha de fundo. Tentou o drible. Foi agredido com cotovelada. O clima fecha na final da Champions. Amarelado, camisa 36. Pereba chamou ele pra dançar. Não, mano. Deu um socaço na cara do Pereba. Às vezes ele fica até mais bonito. Pode ser uma boa, mano. Perebinha na cobrança. Vamos mandar ela, cara, arrasante pra alguém antecipar. Assim como na Master League. Não deu. Tirou a zaga. Volta a Barcelona. Recuperando, ganhando todas ali no mano a mano. Perebinha limpa. Mais uma. O Davies tem outra falta com vantagem. Volta no Pericão. Vai o Davies de novo. Tá com medo. Pereba bate de canhota em cima da zaga. Para essa bola. Olha ali. Deu o tapa pra frente. Davies Silva. Tô contigo, irmão. Tô contigo. Devolve lá no anço. Opa. Que isso. Que malha do zagueiro. Gol. Do Barcelona. Pericão. O malvadão faz o teu décimo nono gol. Recebe a bola. Falhou. Bisonho a marcação, hein. O cara ali. Bisonho no Pereba. Ele deu um salto. A bola passou por baixo. E tá lá no cantinho. Só mandar. Só mandar. Juan Quadrado pro Pericão. Esperou o toque. Tocou. E vem bola. Vai, vai, Barcelona. Manda pro pai. Mandou ela pro Ramon. Devolve no Pereba. Agora tem baile. Agora tem mais um. Gol. Gol do Barcelona. Pericão. Pericão. O seu vigésimo gol da UEFA Champions League. Vai pra dentro. Vai fazendo história. Uma máquina de fazer gols. É esse mini monstro. Aí o Bayern responde. Bola na área. Batida. Passando. Tirando tinta. E chegou. Ficou sozinho. Olha o perigo. Vai pintar o gol. Travou a nossa defesa. O Bayern tá começando a jogar, velho. O time nosso tem que reagir urgente. Tentar aí buscar o terceiro gol. E quem sabe agora. Pé. Pegou no Anso Fati. Se liga na falta que o Bayern arrumou, moleque. Quase dentro da grande área. Juizão marcou. É uma bola perigosíssima. 45 aí do primeiro tempo. Vai na bola. Mandou rasteiro. Voltou. Bateu de novo com desvio. Escanteio pros caras. Segundo tempo começa como, mano? Com o Bayern de Munique seguindo na pressão absurda. E carimbando a trave. Saiu jogando errado ali o nosso camisa 5. O primo do Haaland chegou. Perdeu. Incrível. Tem mais Barça. Vamos reagir, né, cara? Só dá o Bayern de Munique. Bola lançada aí no Pericão. Chegou na linha de fundo. Evita a saída dela. Voltou com o quadrado. Vem quadradinho. Vai, mano. Pinteia ela. Toca quadrado. Perdeu. Pereba levantou. Vamos lá. Vamos lá. Levanta essa bola. Vem pra graça. Passou bonito. Olha o golaço. Olha o golaço. Tá embrasado o menino. Recebeu do trincão. Ameaceu ir pra lá, pra cá. Deu uma levantadinha. Um chapéu laço, velho. E essa bola te endereço. Escapa da marcação. Vem aqui. Vem quicando, Pereba. Puxa pra lá. Puxa pra cá. Vamos ver qual é. Passou. Vai entrar. Milagre. Olha aí. O espaço preparou. Vem pra fazer. Perdeu de novo. Primo do Haaland. Aí o toque ficou sozinho. Bateu em cima. Tirou a nossa defesa. O Ramon afasta mais. E o Pereba vem pra pegar essa. Vamos lá, Pereba. Passou. Passou e com o trem. Ele limpa mais um. E cava a falta ali. 500 jogadores aí do Bayern no ataque. Defendeu Ter Stegen. Impressionante a pressão dos caras, hein. Tem mais uma bola ali. Ter Stegen fica com ela. O primo do Haaland, mano, é muito ruim. Já perdeu uns 5 gols ali pro time deles. E vamos puxar o contra-ataque, hein. Vamos que a pressão tá absurda. Pereba tentou o domínio. Volta. Ainda com o Barça. Trincão com ela. O quadrado pediu. Ele mandou. Foi no Pereba. Bate pra fora. Caramba. Olha ali. O primo do Haaland novamente perdendo o gol. É muito ruim. Bola no alto ali. Sobrou pros caras. Mano, tira daí defesa pro contra-ataque. Defesa. Vamos lá, cara. Tá sobrando todas. Eles estão com o zagueiro no ataque e batida em cima. Olha o contra-ataque, bebê. Ah, mano. Errou o passe. Pra fechar, mano. Pra matar esse jogo. Pra matar essa partida. Pericão. 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 Gol do Barcelona. Red Streak na final da Champions. É pra mostrar pro mundo da bola que não tem. Hoje não. Hoje não tem ninguém melhor do mundo do que o Pericão. Não vai dar pro Mbappé nessa vez, hein. É melhor do mundo e melhor do futebol europeu. Sem dúvida. Se não for, cara. Aí é roubado. É muito roubado. O time do Bayern pressionou. Criaram inúmeras chances. O primo do Haaland perdeu uma penca delas. Mas aí o Pereba não. O Pereba tá aqui pra botar a bola lá dentro. 3x03 dele. Será que cabe mais um, bebê? Será que cabe mais um? Tem bola lançada. Deixaram aí pro Pericão. Marcação tá vindo. O Pericles leva ali na linha de fundo pra gastar o tempo. Vai terminar o jogo. Acabou. Bicampeão artilheiro e bicampeão consecutivo também dali da Champions League. Uma no PSG, uma agora no Barça. Ninguém para o mini monstro. Olha ele aí, mano. Olha ele aí levantando a taça orelhuda. A segunda Champions da carreira. Pra mostrar pro mundo que não tem outro igual. O Pereba é bicampeão da Champions e vai em busca do Mundial. Agora vamos ser sinceros, né, mano? Nessa decisão o Bayern de Munique perdeu muito gol, cara. Eles tinham muita chance de vencer a final. Mas o primo do Haaland lá em especial perdeu demais, cara. Tamo junto, aço sempre. 338 gols na carreira em 438 jogos por clubes. Fora os gols aí por seleção. Tamo junto, é nóis sempre. E até a próxima.